Vamos cantar, Toninho? Então vamos! Solta o som! Toninho Lemos! As luzes reacentem Lembranças guardadas E o sol nas sente Ilumina toda a estrada A saudade fere a gente Feito com tanto fava Nesse rio vertente Carregado de mágoas E a menina, a retina Dos olhos de um sonhador Não fale perdido Das desilusões O medo é latente Nos corações Jogados à sorte Sem esperança, sem fé Quem sabe esperando A nova arca de doer Predadores errantes Mutantes bastardos Nas sombras sem rosto No vale assombrado Caçadores à caça De mundos distantes Cinturas saladas Corazes viajantes Cuidado com as pradas Com os giros mortais Rastejantes noturnos Homens animais Destruindo o planeta O verde, o azul, o lilás Acabando com a vida O Ninho Lemus Aqui Rock'n'Roll No programa Francis Art Show O Ninho Lemus Ray